Ninguém vê nada aqui. Aleandro. Chega batendo, chega batendo. Ninguém vê nada. Bata um gol, bata um gol. Bata um gol. Volta, 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 volta. Os caras chutam de barriga ali. Eu já joguei com ele já. É? Ele jogou bastante, mas jogou muito bem. Rápido! Esse é meuzinho, o jogador é meuzinho. É? Os caras correm, velho. Tinha um esquerdinho aqui pra tirar a bola dele, dá um trabalho. É? Calma velhinho. Tem outro também que é louco, um juiz de bolinha. Tem ninguém, vai Zé. Ganha. Ei, no chão, no chão. A bola é sua, Rápido. É sua, agora, agora. É, agora, agora. Vamos, vamos, vamos. Era mais fortíssimo, ele ganhava. A bola tá murcha, velho. Acho que é só a murcha no lugar de passar. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Pé na craia. Pé na craia. Subiu. Aí. Subiu. Não, não. Vem matar a bola. Vai, velho. Olha lá, ó. Ó, tu não está. Ó, tu é foco, mas grita. Parou! Vai com a fralda. Vai com a fralda. Ali, pro resto, ele na falta. Vai, vai, vai. Abra a barreira, hein, velho. Tá jogando lá nos velhos lá, tá acabando com o futebol, hein, velho. Não abre a barreira, hein, gente. Ó, ó, ó. Vai com a bola. Tá na bala cê vai. Ó, ó, ó. Vem, vem, vem. Vai com a bola. Tá na bala. Vai com a bala. Vai com a bala. Ó, ó. Vai com a bala. É a bola. Ele vai errar, ele vai errar Pediu, pediu, vai No gol, no gol Afunda, afunda, Vini Ô, Vini, chuta no gol Vai lá, vai, Vini Vai lá, vai, vai, Vini Vai lá, vai, Vini Vai lá, vai, vai Bate, bate, bate Valeu, Rodrigão Valeu, valeu Valeu, valeu Não, tá bom De frente pro gol, Todd Valeu 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 Rodrigão Rodrigo não tem copo, não tira a bola dele também não Se não, o cara que tem copo, não tira a bola dele não Não, Rodrigão não, velho Tira pra caralho Tenta bater não, tenta bater não Calma, calma, calma Aí Marquei você de novo Vai bom, vai bom, bora Sozinho, Maurinho, vamo Vem, Maurinho, vamo Vem, Maurinho, vamo Vem Valeu Maurinho, que não fica mais nós não, Maurinho Fica agitando a bola pra fora Valeu Valeu, valeu Tá bom pra chutar, pai É, tem que chutar mesmo Não, ele tá reclamando a bola Vai, vai, cara, cortou a bola Vai Valeu O que que é? Eu não vi, o que aconteceu? Vem, cair a mão Acertou já, vai O que que o cara fez, mano? Ele pôs a bola no chapa da tia de meta Ah, poder pode, vai Soltou e joga Ah, goleiro pode, faz o que ele quiser, cara Ele quiser dar balão direto É, porque lá os caras... Mas você vai do lado, dá de cabeça, dá balão Ô, gente Valeu, Vini Volta, volta, vermelho Boa, boa, não, boa bola Ô, ô Ô, Maurinho, vai na frente Faz a esquerda aqui, Marcão Vai na frente Não, ô, Alex Fica na direita, lá Deixa o toge aqui no meio Aê, Marcão, aê, garoto Parou, parou, parou Fica aí Aê É o lá, joga o que vocês, né Sabe o jeito que vocês jogam Aham Joga certinho, ó Não, não, não Ô, Maurinho, você quer jogar na esquerda? Pra trás, Vini Já pega aí, vira aí, gente, ó Cansou, tem gente de fora, gente Vamos Aí, Nini Ô, mãe, vamos ligar, vamos ligar Pega em cima, gente Tem 10 de fora, moço Cansou, a pede pra sair Ô, cadê o celular aí, gente? Tá... 33 Foi? 33 Ah, falta dois, então Aí, agora, agora Bora, né Vamos, vamos, vamos Valeu Não, já tá aberto lá na porta, Marcão Aí, agora Vem aqui, agora, ó Aí, agora, Ramão Fica aqui Ó, esse cara tá arriscando pra nós Tá ali, então Tá esquisito, mano É sua, é sua É sua É sua Ô, meu, Maurinho, rápido Ó, subiu, subiu, subiu com ele Maurinho, sobe Aí, eu vou procurar Aqui, ó Tá sobrando aqui, ó Tá só, vai chegar agora Sai Sai, toma, toma Sai, sai, sai 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 Cuidado com a bola aí, tá? Tá Só sai a bola já Nossa, era o Alex Chuta aqui Acabou 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 Saudou-se.